Estresse pré-natal. Vários tipos de comportamento das mães podem interferir na formação e na vida dos filhos. Bom dia, doutor Nanau. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. E esse assunto realmente é uma coisa, às vezes, que intriga e às vezes a pessoa pensa que é mito e hoje já se sabe, em pesquisas realizadas, que a mãe pode interferir tanto beneficamente quanto maleficamente no desenvolvimento da sua criança, tanto dentro do útero como fora do útero, mudando inclusive padrões de personalidade. Doutor Nanau, o senhor nunca exclui das suas análises a parte da alma, do espírito. Mas eu imagino que o senhor diga também que o comportamento da mãe desencadeia algumas reações químicas que interferem na formação da criança. Então, o estado emocional também tem implicações na parte física. Não tenho dúvida. Hoje, com o estudo da física quântica, a gente não tem mais condição de não colocar a alma como parte integrante do ser humano, porque ela existe comprovada cientificamente, ela é quântica, energicamente falando, e ela, como é consciente, ela interfere na matéria. E as mensagens quânticas independem desse nosso feixe eletromagnético. Então, essa mensagem, ela pode passar imediatamente dela para a criança, a criança pode mandar mensagens para ela. Então, a física quântica hoje explica muito isso. Então, realmente não dá mais para não colocar a alma nos estudos. E quem não fizer isso, com certeza vai ficar para trás. Bom, propriamente falando do estresse pré-natal, existe uma regra, uma recomendação, um tipo de comportamento que o senhor pode dizer que é adequado para todas as situações ou depende de caso a caso? O que eu costumo orientar, às vezes, é o seguinte. As mães se preocupam muito em preparar o quartinho para a criança, ver bercinho, ver roupas, ver isso. Elas se preocupam muito com o quarto. E esquecem que o primeiro quarto dessa criança é lá dentro. Então, é nesse primeiro quarto que vai acontecer os primeiros ensinamentos. Então, a mãe se preocupa com a escolinha, onde vai colocar, tal, e esquece que a primeira escola também é lá dentro. Ela, pensando nisso, ela tem por obrigação de ter uma vida saudável, tanto psicologicamente quanto fisicamente, para que não interfira nessa criança. A alimentação, doutor Reginaldo Notúmulo, para uma gestante, é claro que dizem que as gestantes precisam se alimentar bem, tem aquela teste do comer para dois, que também precisa ser analisada com cuidado, porque senão você come para dois e acaba virando três. Exatamente. Esse é um dos graves problemas. Nós temos que lembrar, quando falamos de estresse, que falamos do homem da caverna, da formação que o hipotálamo vai ficando preparado, preparado para viver em regime de escassez, porque naquela época não tinha comida, né? E a criança que está se formando já tem o seu hipotálamo geneticamente preparado, igual o homem das cavernas. O que acontece com a maioria das grávidas é que elas, como nós temos muita oferta de comida, e muitas delas têm uma tendência a engordar muito. Então, o que acontece? Vai chegar num período do mês que ela é obrigada a fazer regime para perder peso. E muitas fazem um regime inadequado, mal orientado, e elas passam fome para poder emagrecer. Aí, que mensagem essa criança está recebendo através do seu hipotálamo? Ela está recebendo que está faltando comida, como o homem das cavernas sentia, porque ele está preparado para isso. Então, vai ser uma criança que vai preparar o seu organismo para o que entrar de comida é para ficar, porque o hipotálamo dele está preparado para um regime de fome. O que vai acontecer com essa criança na hora que nasce? Vai ter comida em excesso, farta, vai ser uma criança com certeza com tendência à obesidade. Poxa, então, talvez aquela mãe que preocupa-se demais em não ganhar muito peso, restringe muito a quantidade de alimentos, ela vai estar gerando uma criança com tendência à obesidade? Não tenha dúvida. Isso já foi provado, existem pesquisas a respeito disso. Então, a mãe que se quiser fazer um regime que faça em qualidade de alimentação, e não em quantidade. Ela deve comer boas quantidades para que a criança não sinta fome. Então, mexa na qualidade, pratique um esporte, que também não vai interferir em nada na gravidez. Existe um trabalho na Holanda, quando os holandeses, na época da guerra, tentaram auxiliar os aliados contra o nazismo, e eles eram prisioneiros deles. Os nazistas cortaram a comida deles, deixaram eles passando fome. E as grávidas daquela época também passaram fome. Na realidade, 50 anos depois, essa população foi revisada, e tinha muito mais síndrome metabólica do que na população mundial. Só para ter uma ideia de como isso é verdadeiro, e que isso realmente funciona. Se você, se a mãe passar fome, a criança vai ter uma tendência de uma obesidade grande. Então, o que o senhor recomenda é uma boa alimentação, tanto por questão dos nutrientes, que vão para a formação da criança, como também para essa questão do metabolismo da criança, que fica com essa característica, por todos os motivos que o senhor acabou de explicar. Não exagerar em comidas que não façam bem a saúde, que engordem demais, mas com as comidas que são recomendadas, tem uma boa alimentação e uma vida regrada. Exatamente. Então, esse é um fator que nós estamos falando da parte alimentar. Mas tem a mãe que também passa por estresse, a mãe nervosa, a mãe que vive mal, que briga em casa com o marido, com os filhos. Todo esse estresse também passa para a criança. Então, o que acontece? Essa criança recebe esses hormônios do estresse que a mãe está produzindo. Consequentemente, como ela tem o hipotálamo formando ainda as suas opiniões, o que ela vai aprender? Como é o mundo lá fora? Porque ela só está recebendo informações estressantes. Então, ela aprende que o mundo lá fora é estressante. E o que acontece? São crianças que nascem preparadas para estresse. São crianças estressadas. Se você medir os níveis de cortisol deles, são mais altos do que outras crianças normais. Então, a mãe tem que se preocupar com este primeiro quarto e com essa primeira escola. É lá que ela tem que preparar o seu filho para o futuro. Então, ouvir boas músicas, viver em harmonia dentro de casa, mandar mensagens quânticas que hoje já se sabe. O que ela pensar realmente vai passar essa mensagem para o feto. Então, procurar viver em harmonia. Que aí, quanticamente já falando, você vai ter uma criança equilibrada com repercussão para o resto da vida. Olha aí, o doutor Nanau hoje colocou situações físicas e emocionais para as gestantes do ponto de vista da física quântica e de toda essa parte da medicina que ele tem estudado intensamente nos últimos anos. Bons anos já, né, doutor Nanau? Exatamente. Foi estudos bons e continua estudando ainda, porque as novidades não param, né? Então, as futuras mães tiveram uma boa lição, uma boa orientação no Jornal da Manhã deste sábado. E se elas não ouviram, as avós talvez ouviram, os avôs, né, os pais. E aí vão passar essas informações que são, de fato, bastante interessantes. O doutor Nanau é bastante conhecido em Rio Claro, mas eu vou pedir mais uma vez, porque no sábado passado ligou um ouvinte, onde é o consultório do doutor Nanau? Quero saber para fazer uma consulta, telefone. Vamos lá, doutor Nanau. Meu consultório é na rua 6, 1460, sala 43, no edifício comercial São Lucas. E o telefone é 3524-4188. E tem o meu site, onde as pessoas podem ter essas informações mais detalhadas, que é o www.saudeenfamilia.com.br. Aí fica o convite para você visitar também o site do doutor Nanau. E nós vamos agradecer ao doutor Reginaldo Lotúmulo neste sábado, mas já fica agendado o encontro para o próximo programa, com mais um tema interessante para todos os nossos ouvintes. Até lá, doutor Nanau. Até lá, obrigado. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto